Olá, tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vou estar reprantando as minhas 11 horas, né, que eu já tirei até alguns galhinhos aqui pra estar fazendo as mudas novas dela porque essa época do ano, eu não sei, né, cada região é de um jeito mas aqui nessa época do ano que é um pouquinho mais fresco, aqui eu moro no Paraná então aqui elas começam a ficar feinhas, elas não florem muito, fica bem batidinha mesmo então eu aproveito essa época pra poder estar reprantando elas porque quando chegar lá no verão, na primavera de novo aí ela já vai estar a muda forte e vai florir bastante em abundância então essa época eu gosto de reprantar todas as minhas 11 horas eu repranto uma vez por ano aqui o meu substrato já tá pronto, né, mas o meu substrato que eu utilizo é terra preta, terra vegetal uma parte de areia grossa dá pra ver que tem um pouquinho de areia e também eu coloco farinha de casca de ovos porque eu tentei algumas cascas, essa casca e faço a farinha dela pra misturar no substrato porque se eu colocar em pedaço não vai fazer efeito pra nossa plantinha ela precisa estar bem triturada, uma farinha mesmo, essa casca de ovo e utilizo também a farinha de ossos a farinha de ossos pode estar sendo encontrada nos gardens ou nas casas agropecuárias também tem pra vender é encontrado com facilidade e tanto a farinha da casca de ovo e a farinha de ossos ela vai ajudar pra ativação da floração da 11 horas porque daí ela vai florir muito mais do que se fosse só na terra pura com certeza faz toda a diferença um pedacinho de TNT pode ser um pedaço de TNT igual eu tô usando aqui ou aquelas mantinhas drenantes o que é próprio pra utilizar no fundo do vaso eu vou colocar aqui porque olha esse vaso ele é bem furadinho que a 11 horas precisa de um vaso bem furado não pode ser pouco furo porque ela não pode acumular água nesse substrato e eu só utilizo aqui como uma cobertura pra não vazar o nosso substrato pelo fundo do vaso só pra tampar mesmo eu vou colocar aqui o nosso substrato pra estar fazendo nossas mudas aqui gente eu tô utilizando um vasinho esse aqui é um potinho 15 né na verdade eu gosto mais de usar aqueles potes tipo bacia assim mais largo só que agora eu tô sem então hoje eu vou fazer nesse daqui mas se você tiver uma bacia fica melhor pra 11 horas mas ela vai esparramar e vai ficar bem bonita também eu vou fazer as mudas gente com o galho galinho assim mesmo que eu quebrei eu quebrei agora pode ver que não tem raiz porque como a 11 horas ramifica bastante então se eu colocar mais de 3 galinhos vai ficar muito cheio e não tem segredo é só enterrar aqui o dedinho do seu galho ele vai encaizar rapidamente e logo você vai ter um novo vaso cheio de 11 horas agora daqui dois meses quando voltar a esquentar mais aqui nessa região essa muda já vai estar forte e pronta pra florir e lembrando que 11 horas gosta de sol gente tem que ter sol pra ela florir e a dica de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo até o próximo vídeo